Vamos aí, então, início do nosso acaso para esse debate de hoje. Nós vamos, então, já começar com as nossas primeiras falas, e eu peço que os amigos possam se representar. Nós estamos recebendo aqui, com muita alegria, Carlos Soares, da Olhar TV. Carlos, boa tarde. Obrigado pela tua participação pra gente. Boa tarde, boa tarde, Sérgio Pires. Boa tarde, nosso amigo Daniela Luz. Também com a gente, Jefferson, né? Muito bom, obrigado a vocês pelo convite. A gente está aí com o nosso OlharTV.com, participando aí das ondas 87.9 FM. Obrigado pelo convite aí. Boa tarde a todos que acompanham a KCFM. Foi uma grande alegria, Carlos, poder te receber com a gente. Daniel Machado, nosso companheiro fixo da bancada. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aos demais companheiros da bancada, ao Jefferson, ao Carlos. É um prazer ter aceito o nosso convite. E boa tarde ao querido público ouvinte. Mais uma vez aqui reunidos. Esperamos estar traçando algumas questões e reflexões a respeito da mídia. Jefferson, mais serpidos. Boa noite aos amigos, Carlos, Daniel, Sérgio. Boa noite aos ouvintes, mais uma vez. Vamos tratar de um outro assunto agora, né? De uma outra jornada, um outro assunto que também é muito relevante, como os antigos, que nós já tratamos aqui. E vamos lá, vamos de novo tentar trazer mais um pouco de luz aqui no Brasil. para um assunto importante, uma nova visão agora, que são as novas mídias, né? Exatamente. É um dos amigos que este é o programa de trece, uma série de trece que a gente está fazendo sobre as mídias alternativas. Este, principalmente, sobre a televisão. E na sequência nós teremos, então, o Rádio Comitário, no próximo sábado. E no sábado de sequência nós vamos estar falando sobre as mídias eletrônicas, como o WhatsApp, o Facebook, o Twitter, o Instagram. E por aí vai, na senhora do Burcário, o Jérgio já fez uma cara e já, tipo, opa! Então, eu vejo que é grande a questão. Nos amizam essa divisão, né? Sim, exatamente. Não escorta um programa só, né? Nós vamos ter que fazer outra vez, então. Mas eu quero já começar as nossas falas, eu fazendo já uma provocação, lendo um pequeno trecho de um livro chamado Sobre a Televisão, escrito pelo grande Pierre Gauthier. Para nós, é um dos grandes sociólogos de todos os tempos. Ele fala o seguinte, eu já pedi que o Carlos já possa dar as suas primeiras falas assim. Desejaria dirigir-me para coisas geralmente menos visíveis, mostrando como a televisão pode, paradoxalmente ocultar, mostrando. Mostrando uma coisa diferente do que seria preciso mostrar, caso se fizesse o que supostamente se faz, isto é, informar. Ou ainda, mostrando que é preciso mostrar, mas de tal maneira, que não é mostrado ou se torna insignificante. Ou, construindo de tal maneira, que adquire um sentido que não corresponde absolutamente à realidade. Eu creio que o Carlos pudesse fazer para nós um panorama, uma comparação entre as grandes redes de televisão e as televisões que fazem parte dessa mídia mais alternativa. Muito bom, né? Bom, agora que a gente dividiu, vamos dizer assim, as mídias que a gente vai estar falando aqui, eu vim preparar para a gente falar de todas elas, até porque eu participo de todas elas. Comecei com jornal impresso, faço rádio comunitária, televisão também, e agora, como um todo, é a internet. A internet que é o nosso carro-chefe através do HD.com. O que é mencionado aí, né? Antes, a gente cresceu vendo televisão, cresceu absorvendo as coisas que a mídia televisiva nos passava. Ontem, tu fazia uma matéria editada do jeito que tu queria e colocava no ar, todo mundo aceitava aquilo como notícia. Hoje, essa mesma matéria, alguém que está com o seu celularzinho acompanhando aquele mesmo evento, posta o vídeo na íntegra, sem edição, e tu vai ver que ela tem uma outra conotação. A gente pode até citar exemplo aqui da grande mídia, como todos dizem, que é a Rede Globo, né? Ela fez uma matéria onde tinha lá os manifestantes se jogando com a polícia, dizendo que os manifestantes iniciaram aquela perturbação toda, né? E um garotinho lá de 17 anos com o seu celular, que gravou na íntegra, mostrou que o vídeo realmente era bem ao contrário daquilo que a televisão estava mostrando. Então, hoje não tem como a gente falar só de televisão, sem falar nas mídias, nas redes sociais, no nosso celular e assim por diante. Então, hoje a notícia, hoje pode ter até mais credibilidade em assistir a TV, porque se a pessoa está passando a notícia na televisão, nas mídias, nas redes sociais, a gente já está comentando aquilo aí, não é bem assim, ou foi assim, ou eu estava lá, está aqui a foto real do que aconteceu, entendeu? Então, hoje é mais fácil até confiar numa informação que está na televisão, porque eles sabem que o que eles estão transmitindo ali tem muito mais pessoas acompanhando, estavam no local, estavam naquele evento e assim por diante. É verdade, uma coisa que eu fico pensando é que antes do advento da televisão, todos se reuniam ao redor do rádio, ver as notícias, até eu fico pensando como que foi para o Brasil ouvir notícias da Sena Guerra Mundial via rádio, porque não tinha televisão, ainda naquele período e ver como que... Ficava muito no imaginário também. Ficava muito no imaginário, mas assim, justamente por estar no imaginário e não ter acesso a outro tipo de informação, é que era tão poderoso, era isso, porque eu poderia dar a versão 1 que eu quisesse. Exatamente. E daí isso me remete ao Orson Welles, o negócio dos marxos invadindo, até aí as pessoas acreditaram, isso criou pânico naquilo, e não estava acontecendo. Isso é uma coisa... Antes a gente trabalha muito com o jornal, a mídia impressa, então tu fazia a matéria, na matéria tu dizia, ah, falando de tal, o vereador tal, o empresário tal, falou tal coisa. Na outra semana, aquele vereador, aquele empresário, queria direito de responder, ah, não foi bem assim que eu falei. Com a chegada do Olhar TV, a gente coloca a fala na íntegra, né? Tu está num evento, está vendo uma palestra, uma transmissão, uma informação de algum vereador, por exemplo, então ele falou aquilo ali, não tem como dizer, ah, não foi bem assim que eu disse, ou foi... Entendeu? Então entra na íntegra, então mudou muito a questão com o Olhar TV, e principalmente por ser na internet, onde o pessoal acessa no horário que quiser, vê lá no seu celular, no seu tablet, então aquela informação ali, além dela se propagar de uma maneira bem ampla, ela dá a cara, né, de quem é que está falando, de quem realmente falou aqui, ah, tu falou ou não falou? Se está ali gravado, é difícil pedir até um jeito, não tem nenhum direito de resposta, pedido no Olhar TV, porque o pessoal disse foi pro ar, foi na íntegra, e aquela informação como um todo, né? Mas aí tem a gente como que muda, né, de um veículo para o outro, acho que foi o que, umas três semanas atrás, deu aquela questão daquele jovem que morreu em Porto Alegre, vítima de uma ação policial, e em três canais que estavam sendo transmitidos, três canais davam uma versão diferente uma da outra. Ainda nós percebemos como que, por exemplo, trazendo aqui um exemplo, né, a caçada de um coelho para os lobos, a notícia dada pelos lobos vai ser diferente do que a notícia dada pelos coelhos, mas o fato em si, ele é o mesmo. E eu quero lançar essa época de provocação com o Daniel. Na verdade, essa questão da mídia procurar, às vezes, lançar uma verdade única, e que hoje o advento das outras redes alternativas, como as redes sociais, né, tudo o arcabouço que a internet se oferece, te dá essa possibilidade hoje de se questionar, de se ver. O fato é o mesmo, como o Sérgio colocou, é a caçada do coelho. Mas em que circunstância ocorreu essa caçada do coelho? Qual foi a finalização dessa caçada do coelho? Antigamente, quando nós tínhamos só o poder imperativo de uma grande emissora de TV, um grande grupo de comunicação, a verdade era única, tomada como geral, né? E aí se pautava a condução ao senso comum. Então, as mídias alternativas hoje, a gente dá pelo menos a possibilidade da reflexão, que nem o Carlos colocou, né? Daqui a pouco você está com o seu celular, e você está sendo presença do fato que está ocorrendo, e pode colocar conhecimento de outras pessoas, não, o fato não é dessa maneira, como foi editado. O papel da TV ainda é imperativo, no caso aqui do Brasil, nós temos um grande grupo de televisão que, infelizmente, domina o país e ditas as regras, mas aos poucos, não só as redes sociais, como outras formas de mídia, outras mídias imprensas e impressas, né? A gente consegue, pelo menos, contextualizar e perceber que verdade é essa que a gente assimila, que é o mote da pergunta, né? Qual a verdade que você realmente assimila. É fundamental, no papel do esclarecimento das pessoas, que a gente tenha o acesso a essas outras oportunidades de se avaliar, para não se comungar de uma única visão de um contexto, né? Eu quero lembrar os meus ouvintes, nós estamos online no perfil do Facebook, no HSC acontece, e você também pode participar com a gente através do WhatsApp, 9447-0395, 9447-0395, e dando a sua opinião sobre mídias alternativas, hoje, em esse vídeo, nós estamos falando sobre televisão. Você também pode ligar para o 3101-0100, 3101-0100. O Sérgio queria pegar um pouco da fala do Carlos ali, que ele fala assim, que o Olhar TV entrevista um vereador, eu achei interessante, porque está trazendo para o nível próximo a nós, nível municipal, né? Sim, sim. O outro poder... É, o Brasil já chegava, sim. O outro poder das mídias alternativas, da internet, dessa proximidade até do celular, é isso, exatamente isso. Traz para nós agora um nível muito mais próximo, nós não precisamos só refletir sobre a Dilma, né? Sobre o governador do Estado, quando muito se fala com alguma notícia na mídia nacional interessante sobre o Estado, é porque algo realmente chamou atenção para aquela mídia. Agora, não. Quando você tem essa mídia mais recortada, mais próxima, você traz ali aquilo... O Porto Verde, né? O Porto Verde, essa onda de assaltos no Porto Verde, está na mídia, né? De Alvorada. Todo mundo está falando isso. Inclusive, pessoas fora de Alvorada estão sabendo disso. Porque é algo que está realmente circulando nesse novo espaço, que é um espaço interativo, que o Carlos está falando exatamente isso, né, Daniel? Esse espaço interativo onde as pessoas não são mais simplesmente receptores da notícia. Você recebe a notícia, reflete conforme as suas convicções, conforme todo o teu nicho cultural, e você devolve. Você tem agora o poder de devolver. E até mesmo a construção de ídolos tem sido afetada sobre isso agora. Por exemplo, alguns meses atrás eu levei meu filho nesse evento... Anime Extreme. Anime Extreme. E é impressionante, né? Ídolos, adolescentes que nunca passaram, ou muito pouco passaram na televisão, no jornal, no rádio, e que tem um alcance como ídolos realmente estilo Madonna, assim, celebridade. Os caras aparecem em bancada, criança desmaiando, guria, né? Então, é uma toda uma nova construção de ídolos também que está acontecendo através dessas novas mídias, que é a televisão, o alcance da televisão, embora ele ainda, como tu falou agora, ainda seja muito poderoso, o alcance da televisão, vem caindo, drástica, todas as estatísticas mostram. A audiência da Globo está chegando a níveis extremos, a própria Globo está detectando de baixa, níveis extremos. Novelas chegando a níveis... essa última novela foi cortada muito antes, claro, isso já aconteceu antes, obviamente, mas, inclusive, o jornalismo na Globo caiu de audiência drasticamente. Enquanto algumas emissoras sobem, a Record, por exemplo, deu uma subida boa, as outras apresentam um nível um pouco mais estável, algumas caindo, ou seja, o nível de audiência da televisão não está crescendo, está diminuindo cada vez mais e a tendência é diminuir. Alguns especialistas como o próprio Paulo Henrique Amorim dizem que a televisão está com os dias contados, a televisão aberta e, inclusive, a televisão a cabo. Ele afirma isso, que a televisão está com os dias contados. E isso é muito interessante e nós estamos aqui com um homem que trabalha na televisão por internet. O que eu quero para a gente falar um pouco como é que é esse trabalho que se realiza então na TV por internet. Certo. Então, eu vou puxar um pouquinho do histórico do Olhar TV, a gente já está aí há sete anos no ar e a gente iniciou por Alvorada com o programa lá do Bom de Alvorada. Que é um nome populoso. Exatamente. Para quebrar o estigma. Isso. Mostrando o contrário do que as ditas grandes mídias mostram que é o lado ruim. O lado que a gente não curte muito na cidade de Alvorada. Então, o Olhar TV hoje alcança mais de 2 milhões de acessos e a gente migrou para o YouTube também com mais de 2 milhões de visualizações dando essa visibilidade para as coisas boas que acontecem na cidade de Alvorada. Entendeu? Então, a gente tem aqui o nosso Daniel da Luz que tem a sua participação no Olhar TV. Lá a gente tem músicos, tem artistas, tem gente da cidade que tem o seu trabalho, tem o seu conteúdo próprio, os seus grupos também que tem coisas boas acontecendo e isso não tinha visibilidade em lugar nenhum. Começou a ter a partir do Olhar TV, a gente ia nos eventos, dava oportunidade para as pessoas aparecerem, jogava isso na internet e isso deram proporções maiores. Proporções tanto que hoje as outras cidades convidam o Olhar TV para mostrar o seu lado bom também, as coisas que estão acontecendo. E trazendo isso para o lado da televisão, a TV convencional, está tendo que se adaptar hoje para manter o público. Se tu vai ver na televisão hoje, tu vê que tem programas que mostram só vídeos de internet. E os top 10, o melhor que está acontecendo na internet, o pessoal está puxando coisas da internet para poder manter a sua programação, manter a sua grade. As novelas estão tendo muitas que se adaptar, outras estão apelando para tentar atrair um público. Então, essa questão, eu acredito que a TV vai ser extinta. Ela vai ter que se adaptar muito para ficar junto com o que o povo quer ver, o que o povo quer assistir. Entendeu? E trazendo para o lado do Olhar TV, só vai encontrar coisas boas, vai encontrar coisas legais, bate-papo, gente fazendo coisas acontecer e gente que não aparece nas ditas grande mídia, entendeu? Então, tem um espaço garantido no Olhar TV.com. Uma coisa que eu estava observando no site, no Olhar TV, que foi a cobertura do protesto do CPS de Cato. Sim. Nós vivemos assim. Olá, amigos do Olhar TV.com. Aqui, Carlos Soares, mais uma vez, com todos vocês. Agora, são 10 horas e 5 minutos, sexta-feira, 14 de agosto, a gente está acompanhando essa caminhada pacífica aí com o pessoal do CPEC, fazendo a sua manifestação na cidade de Alvorada, e eles que estão mostrando aí seu descontentamento com as últimas ações do governo Sartor, né? O governo aí que vem cortando verbas na saúde, educação e segurança, a gente está acompanhando alguns professores, o pessoal da Polícia Civil, o pessoal do CIMA, também os sindicatos municipais de Alvorada, fazendo essa caminhada aí, fazendo o seu barulho, fazendo a sua ação, demonstrando aí o seu descontentamento, então, né? Então, acompanha as imagens daquilo, gerando essa imagem através do meu celular, acompanhando essa caminhada aí, trazendo algumas imagens para você. Lembrando que você também pode mandar o seu vídeo para a gente, deixar o WhatsApp aí para você fazer o seu videozinho, mostrar para a gente o que está acontecendo na sua rua aí, no seu par, na sua cidade, identifique, deixe o seu nome aí, identifique a rua o que está acontecendo e mais pode estar com a gente 8199-4505. É, 8199-4505. Participe com a gente aí, partilhe da programação do Olhar TV, tá bom? Fica quase mais aí, acompanhe um pouco essa manifestação aqui em Alvorada e a gente continua ligadinho aí com todos vocês. OlharTV.com, seu canal de TV na internet. Tchau. 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 Bem, não é de estudantes dos aplicadores Das asudos dos luta do Aéreo Recebendo a certa아ção E este é o nosso outro mundo Este é o nosso casa Uma coisa Uma coisa A população e o trabalhador não serão penalizados pela crise, nós não aceitaremos. Em resposta a isso, a publicação continua. Temos a Assembleia Geral dos Servidores de Educação, na terça-feira, pela manhã, os juventinhos, nas dez horas, o que será a fina que vai receber. Se a gente prejudicar, a Assembleia Geral dos Servidores visitados no caminho do governo contémio, este é o nosso passo, quem é que ele se envolve, quem é que ele se envolve, quem é que ele se envolve, quem é que ele se envolve. Hoje, na nova caminhada, refevemos os britânica, E, finalmente, nós não pararemos mais em casa da luta. Não vai ser com ameaças, com pressão, que nós perderemos. Hoje, a nossa aula é na rua, é para a comunidade. Se a escola fica fechada, é por algum motivo. Não devem ter ficado dentro dos túneis e das caídas da gente está. O yards são regr lemonceram os tigers de carburrei e ostar foram aqui. A gente não tem direito de lutar pelos seus direitos. Contrato não pode se dar tom bem, aqui. O Estado também não, isso não passa nas avaliações E sim a luta toda a categoria para melhorar a situação do magistério Na sala de aula que sua mãe decorrou Por isso aceito e respeito o meu professor Basta a calma pra ele, basta a calma pra ele, basta a calma pra ele Você merece, basta a calma pra ele Arrumou o outro e feliz Um discurso bem mais feliz Porque tu não é educação É matéria de todo o tempo E sim a quem pensa que sabe de tudo Vai pegar o conhecimento Na sala de aula Vamos nos desprezar, dias 18, todos unidos Educação, saúde, trabalhadores da segurança Vamos ver tudo o que já foi citado por nosso colega aqui O Anderson, que veio na caminhada citando o que está acontecendo Só lembrando, porque nós já ouvimos isso Não podemos abaixar a cabeça Todo o contrato Todo o estado do probatório Todos os mandatos E justamente por isso está ficando Olha a TV.com, seu canal de TV na internet A quem interessa o medo A quem interessa que as pessoas fiquem com mais medo de ser de casa Então, essa é uma pergunta que nós todos podemos estar fazendo Nós vamos agora aos nossos anúncios E na sequência nós já voltamos dando sequência de baixo Nós vamos também com um pequeno bloco Escaparão, um óleo de café E já voltamos Então, nós vamos retomar, então No nosso raciocínio último Agora, Carlos Fares As pessoas agora podem estar também Auxilando nesse processo da construção da informação É bem legal, né? Eu sempre, agora a gente conversando aqui em off Eu lembrando Logo que eu iniciei aqui pela cidade de Alvorada Eu com a camerazinha digital Imagens em alta definição Só que era pequenininha Então eu competia com o pessoal Com câmeras grandes Com as imagens gravadas em fita VHS e tudo mais Eu sei de tomar cotovelado e tudo O pessoal se atravessar na frente da minha camerazinha E o grande diferencial qual foi? É que as minhas imagens todo mundo assistia As imagens aquelas Geralmente quem contatou aquele serviço Ou somente quem gerou elas que via E as do Olhar TV Todo mundo via Isso foi gerando audiência Foi gerando a gente como referência Para acompanhar o que acontecia em Alvorada E hoje, graças a Deus A gente está por todo o Rio Grande do Sul Fazendo até cobertura de cinema de gramado Isso tudo a gente iniciou Na cara e na coragem Com a nossa camerazinha singela Fazendo as imagens E essas imagens Tendo propagação para o mundo todo Isso eu estou falando de 7, 8 anos atrás Hoje a gente com o celular Todos nós Podemos ser protagonistas de uma notícia Só não aquela notícia Onde tu vê um acidente E veja a pessoa ir lá ajudar A pessoa que estão filmando Isso eu não acho legal Mas coisas legais estão acontecendo Todo mundo hoje pode propagar isso Com foto, com vídeo Mandar ao vivo pela internet Isso é uma coisa muito legal Muito bacana Que a gente pode estar a nosso alcance já Não é só um privilégio exclusivo Do Olhar TV ou do Carlos Soares Hoje todos vocês podem gerar esse conteúdo Aí não tento publicar Aí sim Aí usa o Olhar TV Pode publicar A gente recentemente lançou também O blog aí que me refiro Do Carlos Soares Onde vocês podem ser protagonistas também Mandar a sua coluna Mandar a sua matéria e tudo mais Então isso tudo É a gente usando a tecnologia Ao nosso favor Para agradar todo esse público A gente ainda há pouco Eu estava conferindo na internet Eu tomei conhecimento Desses mais de 2 milhões de pessoas Que acompanham a programação Através do Google Que nos manda o relatório Ali de quem está assistindo Aonde vem Então tem gente de todos os cantos do mundo Que acompanha a programação Há uns 3 anos atrás Eu tinha 80% Era o público de Alvorada E os 20% As demais regiões daqui Hoje a gente alcança 50% de Alvorada E os outros 50% Fica por conta de todo o resto do estado E o mundo todo Que acompanha a programação Então isso são dados reais Dados do Google Que então me dá a responsabilidade Pô, não estou mais falando só Quando eu iniciei Era só para mil pessoas Que eram meus amigos do Orkut O Orkut tinha mil amigos ali Então era para eles Que eu fazia a programação E hoje eu falo para mais de 2 milhões de pessoas Que acompanham Manhã, tarde e noite No tablet No celular O que a gente está fazendo Então isso nos dá Uma responsabilidade maior Entendeu E não tem Eu não tenho alegria nenhuma Em mostrar para essas 2 milhões de pessoas Um acidente de carro Uma pessoa apanhando na rua E tudo mais Entendeu Eu não me sinto satisfeito Me sinto satisfeito sim Mostrar a programação Começa da rádio Dizer que aqui em Alvorada Tem a rádio Acasca Alcança o seu público Que tem informação Que dá notícia e tudo mais Isso é que é legal de mostrar E assim vai continuar o HTV Essa construção então De informação De modo mais autônomo Nós podemos afirmar então Que construímos Uma democratização então Da construção Do compartimento De informações Exatamente Essa é a ideia A ideia Primeira de mostrar coisas boas De tirar Pelo menos diminuir Esse estigma de Alvorada De ser cidade violenta Cidade isso e aquilo Entendeu? Isso reduziu bastante Se viu muita coisa acontecer Mas na Olhar TV Não propagou isso A gente não ajudou a dizer Que aquilo tinha coisa ruim A gente mostrou Começou a mostrar as coisas boas E coisa boa Exatamente Então para cada coisa ruim Que eu vi um noticiário Eu procurava 10 coisas boas Para contrapor aquilo E graças a Deus eu tive sucesso Com a ajuda Do público Pessoal de Alvorada Gente que realmente faz Coisas boas Gente que toca no seu violão Gente que faz o seu teatro Gente que ajuda a comunidade E tudo mais Isso que é uma grande satisfação Agora uma pergunta latente assim E para nós Enquanto a Rádio Comunitária É isso Isso acontece E eu creio que também Na questão da TV Pelo com a internet também Mas sim Já houveram Caras tentativas Ou críticas Que tivessem A tentar desligimar O seu trabalho Ah com certeza Isso acontece Porque isso acontece muito conosco É exatamente E o que mais me entristece Vamos dizer assim Me deixa chateado É que Quando é agente da gente aqui Entendeu? A gente De algo para a gente Tu está tentando mudar Uma ideia Da visão da cidade E o pessoal daqui Já vem com aquela sua Baixa estima E tudo mais E diz Ah não funciona Não vai dar certo Ninguém vai ver Se tu está vendo O que está fazendo E tudo mais Entendeu? Então o pessoal daqui Quando é de fora Tudo bem De fora ele está com isso Ele nem sabe O que ele está falando Ele está falando Porque viu o que alguém falou Entendeu? Agora os daqui Os que vivem a nossa realidade Os que sabem O que a gente está passando Por exemplo A gente está num evento E eles sabem Como é que encorreu Todo aquele evento O evento foi bacana Não teve briga Não teve nada Mas lá na rua Na esquina Aconteceu uma briga tal No dia que estava acontecendo Um evento bom Entendeu? Isso é que às vezes Chateia Claro que aqui tem banditismo Claro que aqui tem coisa ruim A gente tem os assaltos Eu tenho filho A gente já foi assaltado Em Alvarado e tudo mais Entendeu? Mas poxa Quanta coisa boa está acontecendo Quanta gente legal Está fazendo coisas legais Acontecer na nossa cidade E isso não se propaga Isso a gente quer Continuar propagando Pela vez mais Isso é uma coisa muito interessante Porque se nós pensarmos Por exemplo Que quem tem informação Quem domina a informação Detinha o poder Isso alguns anos atrás Claro que ainda há Mas ainda é Mas só que em uma escala menor E quando este poder Começa a se dissipar E ir para mãos de outras pessoas Tu vê que Esses grandes grupos Eles tremem Aquilo que eu falei Da notícia editada Eles faziam a notícia E jogavam no ar É isso que está acontecendo Aí vinha cinco Dizendo Não, não é isso Está aqui a imagem Está aqui o vídeo Sem edição O que realmente está acontecendo É isso Então esse poder Hoje ele já tem uma diferença Vocês lembram Das nossas discussões Naquela cadeira de economia O Rio de Miranda Um caso bem emblemático Que está falando Carlos É aquela cobertura Sobre o Tatu Bola Lembra do Tatu Bola? Ah sim Que se pregou Que um bando de vândalos Invadiu para furar o Tatu Bola E automaticamente O Youtube Tu tinha ali Seis, sete, oito, quinze Vinte vídeos Mostrando que não Quem começou a bater Foi a polícia O pessoal não atacou o Tatu Bola O pessoal não furou o Tatu Bola Algumas pessoas tentaram Esvaziar abrindo Aliás Um aparato privado Numa área pública Uma invasão completa Um aparato privado Numa área pública Uma invasão De um espaço público Em que O poder público Estava ali Para defender O aparato privado Não as pessoas Então Foram os vídeos Colocados no Youtube Que veio para desconstruir Inclusive As reportagens midiáticas Da grande mídia Traduzindo em ABS Daí o que acontece Esse poder hoje Ele é compartilhado Hoje tudo também Tem esse poder Pelo menos uma parte Deles o tem O poder Eu cito exemplo Trazer para o Alvorada Que é a nossa realidade Hoje Acontecer eventos De eu estar na Câmara De vereadores Por exemplo E os vereadores votando Alguma coisa Que não seria legal Para a comunidade E o vereador Ia dar o seu voto Quando viu que a Câmara Do olhar a TV Estava nele Ele mudou o seu voto Na hora Isso acontece também Entendeu? É uma coisa incrível Que coisa incrível Entendeu? Era o Carlos Que estava ali Do olhar a TV Podia ser qualquer um Com o seu celular fazer Entendeu? Isso é fantástico Esse contraponto Que as mídias alternativas Assim E o Carlos Está nos relatando Hoje Que assim Um alcance Que o olhar a TV tem E pelo Brasil afora Se espalham outras Iniciativas como essa Isso é fantástico Porque como O Jefferson falou ali Eu me lembro bem Na ocasião Das questões Desses protestos Antes da Copa E mais precisamente Dessa situação Do tatu E realmente Se tu não tem A capacidade De através Da mídia Ir colocando Ia ficar A verdade Da RBS Onde um bando De vândalos Tentou destruir A figura simpática Um pobre tatuzinho Um pobre tatuzinho E a força Da televisão É tão grande Porque Para vocês Terem uma ideia O tipo de material Que era confeccionado Esse balão Esse balão Não tem como ser furado Com uma faca Ou uma coisa Não tem nem como Acontecer isso Ele teve que ser esvaziado Realmente Ou se o cara Tivesse uma furadeira Ligada no ar Para poder Fazer o furo E no entanto A grande mídia Coloca Os vândalos Os manifestantes Atentando Contra a figura simpática Do representante Ali De um Grande grupo De empresas Com interesse privado Num espaço Que era público E aí a importância E a importância Também ressalto Mais uma vez A importância Dessa fala Que o Carlos Colocou anteriormente Que num primeiro momento Pode nos passar Despercebido Pode se achar Que é apenas Uma maneira Poliana De se ver a vida Não Não é uma maneira Poliana De se ver a vida Que nem a pergunta Que o Sérgio falou Em off Que a gente estava Conversando antes A quem interessa A instalação do caos A quem interessa A propagação E perpetuação Do medo E o que os grandes Grupos midiáticos Lucram com isso Quanto De retorno Em anunciantes Tem uma emissora Que mostra Um programa Com um cara Batendo na mesa Morreu Fulano O quanto Ele ganha De retorno Em anúncio Porque atinge Uma grande massa Da população E aí você vê Uma TV interativa Na internet Com mais de 2 milhões De acesso Fora de Alvorada Fora do estado Fora do país Mostrando coisas Interessantes Não é que estejamos Mascarando os problemas Os problemas São inerentes Desde que o mundo É mundo Mas a quem interessa Todo esse Desserviço Que as grandes Mídias Têm nos prestado E quando falo Grandes Mídias Digo O grupo É aqui no Rio Grande do Sul O grupo É RBS Que tanto De serviço Nos presta Com uma orientação Tendenciosa Interferindo Nas eleições Por exemplo A última eleição Para o governo Do Rio Grande Está aí Estamos vendo O que é o meu partido Do Rio Grande Então veja bem O caso estava relatando Que cobriu A manifestação Pacífica e ordeira Dos professores Aqui Na Getúlio Vargas Eu duvido Que uma RBS Da vida Fosse dar um viés Dessa cobertura Ele apenas colocou O que estava acontecendo Ele não precisou Dizer nenhuma palavra De ingerência Tentando condicionar Porque as pessoas Estão vendo E é disso Que nós precisamos E aí eu acho Muito importante Essa iniciativa Do OlharTV.com E de outras mídias Alternativas De trazer Para a população A verdade Como ela é Não Como os grandes grupos Maioritários Em termos de poder Querem que a gente pense É verdade Eu quero Cumprimentar e mandar um abraço Para o nosso amigo Eduardo Chites Que está curtindo a programação Estão nos ouvindo Não pôde estar presente Hoje aqui Nós combinamos Ele também Para poder Visitar também E dar a sua palavra Mas estava Com outros compromissos profissionais E ele também Não pôde se fazer presente Então Eduardo Um grande abraço Fui pelo que ainda Atuou a audiência Contamos contigo Para os próximos programas Também a participação Aqui do professor Amor Santunis Que está ligando com a gente Hoje o seguinte Mas o que é apenas Ouvir Que se diz na mídia Precisamos saber Debater os assuntos Contidianos Saber ouvir Não apenas dizer Criar essa cultura De debates Onde se constrói A informação Interessante observação E se nós pensarmos Também Que a concessão Que a concessão Das intervenções É pública Ela é santa E mesmo Se sendo pública Essas empresas Se apropriam Do sinal Vendem Vendem o sinal Vendem concessões E elas fazem o que bem entendem Atendendo a interesses Escurso Vamos dizer assim Obscurso Isso é uma coisa Terrível de se pensar Fazendo um parênteses Também Em cima disso A qualidade Do equipamento Que esse pessoal tem Imagina nós aqui Com aquele equipamento Todo na mão Com o serviço A gente podia Ajudar a comunidade Ajudar a nossa gente O nosso estado Com uma televisão Na mão Boa Porque a televisão Hoje que se tem Vou te dizer É complicado Se tu tivesse as regalias Que a Rede Globo Teve do governo militar Para comprar equipamentos Que hoje estão surgindo As notícias E os estudos Que apontam Tu poderia fazer Com certeza Uma abrangência Muito mais Permanente Maior E ajudar Muito mais gente Se você tivesse Pelo menos um pouquinho Do apoio Que a Rede Globo Teve Irrestrito Do governo militar Não é à toa Que nós temos Hoje uma grande massa De pessoas pedindo A voto do governo militar Com esse apoio O velado da Globo Vamos dizer assim Que até fez um editorial Agora um tempo atrás Dizendo que foi um erro Apoiar o golpe E tal Mas a gente sabe Que dentro das grandes mídias Tem muita gente Que prega isso Na causa de militares E outras coisas do tipo Rádio Acácia Enfim 87.9 Este é o programa Acácia Acontece Hoje Nossa versão Acontece em Debates Não esqueça Você pode fazer com nossos amigos Eduardo Chips Que está curtindo a programação E ele está ouvindo Através Das urnas na web No www.acaccia www.acaccia.fm.com.br Você também pode curtir com a gente Através do site Você que está no NEMFM Também Um grande abraço Pode ter o seu carinho Nós vamos aos nossos anunciantes Na sequência Voltamos Fique ligado Acácia FM A primeira Adiós Rádio Acácia FM 87.9 Este é o programa Acácia Acontece Hoje Nossa versão Acácia Acontece em Debates Estamos aqui Nesse breve intervalo Nós estamos trocando aqui Uma ideia Sobre a questão Então Do atralamento Das grandes potências Da comunicação nacional Com as suas grandes fortunas Não sei se nosso amigo Dânia Machado Que fala um pouco sobre isso Nós vamos dar sequência A morte que nós estamos tratando Anteriormente Questão das Eu queria até Não necessariamente Falar nisso Estava Às vezes o que a gente Comenta em office Acaba Sabe Tomando conta Sim Sim É muito Em cada interação Do livro De informação Com o poder É E eu não posso Deixar de citar Eu estou em mãos Aqui com um livro Que chama-se Honoráveis Bandidos Do Palmeiro e Dória Então quem faz Um retrato do Brasil Na era do Sarney E eu estava mostrando Para o Jefferson Aqui No capítulo 6 Para ver A importância Que tem Uma rede de televisão Na vida de um país Então a importância Que tem No caso Aqui no estado Do Maranhão Onde Esse capítulo A bordo E o terceiro Pé do tripé Da família Sarney Era a questão Das comunicações Que os netos Familiares Do Sarney Um tinha Conceição Do SBT E o outro Tinha conceição Da Globo E aí depois Você não sabe Por que ele é Eleito Constantemente E aí quando parou A filha Continua sendo eleita Num estado E às vezes Você ouve Aquelas coisas Assim Ah mas de repente Para o povo Daquela região Ele faz alguma coisa Não gente Ele não foi bom A família tem A conceição Dos dois principais Grupos de televisão Aí fica difícil Quando você tem O poder Dessa envergadura Na mão De você se afastar Do poder Exatamente E aliás A nossa Queridíssima Rede Globo Tem uma história Nefasta De vínculo Com políticos Que a gente sabe Muito bem A índole Nesse Brasil O que vai Vai por aí É fora Na contra Capa do livro Aqui tem Uma citação Também Que ele fala No caso Aqui a fala De Anderson Lago Na época Da confecção Do livro Ele era Foi deputado Estadual Pelo PSDB Maranhense E que ele Fala por exemplo Do patrimônio Arrecadado Pelo Sané Então Abrindo aspas A fala não é minha E tem uma parte Que ele diz assim Ele mesmo contou Quando o presidente Da república Na inauguração Do fórum Sarney Costa Que o pai Teve que vender Sua máquina De escrever Para mantê-lo Por uns tempos E hoje é dono De emissoras De tv Rádio Jornal Imóveis E um patrimônio Milionário Mas eu friso aqui Emissoras de tv Rádio E jornal A mídia Minha gente A informação É tudo E por isso Que nós saudamos E precisamos De espaços Democráticos Que a mídia alternativa Traz Como o olhar tv.com Como as rádios comunitárias Como outras iniciativas Nesse âmbito Para a gente poder Que assim Compartilhar As informações E não Arregimentarmos Poder A questão Não é o poder A comunicação É um direito universal Então É Tu tinha me feito A pergunta Mas como a gente Já estava Engatilhado Aqui Eu fiz Essa colocação Olha só Só para cumprimentar Aqui A professora Marcia E nesse livro Excelente livro Recomendo Aos Ouvintes Que possam Adquirir Honoráveis Bandidos E aí você tem uma ideia Que assim De alguns capítulos Do livro Que aborda Justamente Esse poder Com as concessões De TV Que ajudou A fazer o nome Dessa família E aí quando se fala Nesse poder Se fala em muito dinheiro Falando em bilhões Que estão na mão De poucos Fazendo esse desserviço Vamos dizer assim Para uma comunidade Para uma nação Então Um dos meus pensamentos Desde que eu tenho A questão do olhar TV É com relação Dessa união Que a gente tem que ter A mídia Olhar TV A rádio a casa Os jornais A gente teria que se unir Mais fazer Cada um tem um pouco De informação Consegue colher as informações E muitas vezes São divulgadas Só no seu veículo De comunicação Aqui Vou falar até Por Alvorada Lá com a MC Que nem eu disse Estava com a minha camerazinha Aí tinha o pessoal Com medo Que eu fosse tirar O cliente do cara Que está acostumado A filmar Festinha de aniversário Casamento e tudo mais O outro É porque eu ia montar Meu jornal E ia quebrar o jornal dele Gente Entendeu Alvorada A gente sabe que Os anunciantes São sempre os mesmos Entendeu Os que patrocinam Alguma coisa da cidade São sempre as mesmas pessoas Tu sai Tu vai lá vender O teu anúncio Tu sai E já está entrando O outro lá Ou com o seu jornal Ou com o seu evento Da sua comunidade E tudo mais Se a gente conseguisse Se a gente conseguisse Unir tudo isso Fazer as informações Se espraiassem mais Assim Tivesse muito mais Qualidade Informar muito mais Pessoas que alcançassem O que está acontecendo Ficaria muito melhor Entendeu O olhar TV Entendeu Ah eu tenho concorrente Eu não tenho concorrente Eu faço o meu trabalho Eu divulgo aquilo ali Quanto mais a gente estiver Fazendo o que eu faço Para mim é excelente Muitos aí Tentaram copiar Ou coisa parecida Não vejo como cópia Faço o seu trabalho Mostra o que você quer fazer Hoje tu vê pessoas Que não sabem nem escrever Tu vai ver o texto deles Tadinho Falta né Falta palavra Falta acentuação Mas eles estão tentando fazer Pelo menos estão tentando Entendeu Não considera como concorrente Eu acho que tem que Haver essa união Tem que haver essa propagação Eu acho que eu tenho Que curtir o que tu posta Tem que curtir o que eu posto Entendeu Já que a ONU é Facebook Então vamos compartilhar A gente está mostrando Que coisa legal Está mostrando a informação Não vou curtir Porque foi o fulano que fez Poxa Tu tem aquela informação Tu sabe o que está acontecendo É real aqui então Compartilha logo Tu está criando Tu está criando um nicho Que está tirando Dessa grande mídia Trazendo Para essa nova visão E está criando Uma parceria De certa forma Exatamente Todos vocês vão ganhar Com isso aí E a tua qualidade Pode ser o diferencial Exatamente Aí é que está É o conteúdo Que tu vai passar Aí tu vai trabalhar A tua qualidade O teu conhecimento O que tu aprendeu O que tu sabe de melhor Mas não deixar de fazer Ah porque o outro já fez O outro está fazendo O outro vai te copiar Vem pelo contrário A gente está à disposição Para compartilhar com todo mundo É a democratização Da informação Essa é a ideia A professora Marcia Então isso nos manda A Marcia não vem Ela está participando Ativamente pelo Está direto com a gente Pelo lá Pelo Facebook Do AKS Acontece Show Ela perguntou o seguinte O que esses meninos Muito obrigado Pelos meninos O que esses meninos pensam Sobre a compra de emissoras Por esses grupos fundamentalistas Grupos religiosos Essa é uma pergunta Muito interessante Porque é um momento Porque é um momento que está Numa crescente E nós percebemos Que Só uma frase Que eu gostei muito De usar E que é De um professor nosso Que está nem cá Também com essa questão Talvez vocês vão entender Por que O professor Miranda Ele diz que Existem sim Escolas em tempo integral E nós podemos Perguntar o professor Mas como A televisão É a escola integral As crianças vão Nas boas Sabendo o que Querem comprar Por que Alguém disse Não, elas viram Na televisão A televisão Disse isso para elas Aí eu pergunto Em cima da pergunta Eu boto outra pergunta E essa propagação Dogmática Usada Por esses Entidades religiosas Nesses veículos De comunicação Duas perguntas Bem difíceis Bem difíceis De começar Porque São temas polêmicos Primeiro A construção De uma De uma forma De pensar De um Ecos De pensar Desde uma criança E também Uma questão religiosa E é sempre Muito complicado De a gente Comentar Sem Colocar as suas Os meus Pressupostos Então Eu vou tentar Buscar de uma forma Histórica Rapidamente Para tentar Colocar essa questão Da mídia A pergunta Da Márcia Das igrejas Que estão comprando Canais de televisão A construção Da cidadania Brasileira A gente sabe bem Que a construção Do próprio A ideia De cidadania De pertencimento Do povo brasileiro Se deu através Da mídia Ao contrário De outros países Por exemplo Como os Estados Unidos Como a França Que se dá Através Da conta Os Estados Unidos Através Da tomada do Oeste Toda a construção Do ideário Do sonho americano Aquela coisa Desde o Velho Oeste Da questão Da própria bala De resolver E outras coisas E da França Da questão educacional A gente criou Uma rede de educação Em todo o território França Que era um território Picotado Regiões Como aquela região Que até hoje Tem grupos terroristas Ou até recentemente Foi desativado Um grupo terrorista Daquela região Mas então A França construiu Sua cidadania Através da educação Uma rede educacional Que foi montando Uma ideia De que Agora temos um país Vamos construir Uma cidadania Uma identidade nacional Essa é a palavra Que me fugiu A identidade nacional No Brasil Isso não foi construído Através do Estado Isso foi construído Através Basicamente Da mídia O rádio Começou a construir O rádio As informações Claro O jornal também Antes De alguma forma Os jornais Os impressos Mas através do rádio Que se levou Essa ideia De que todos nós Pertencemos ao Brasil Porque o Brasil Era eminentemente rural O Brasil até Meados ali De 50, 60 Era um país rural 60%, 70% Da população Vivendo no meio rural Então Para ter esse alcance O jornal Dificilmente Ia ter todo esse alcance Porque eram jornais Até pequenos E rurais Aqui A grande parte Da população É analfabeta Nesse período Exatamente Então Como se não se construiu Isso através da educação E até porque não tinha interesse Porque nossa colonização Foi uma colonização escravista De assassinato de índios De destruição Das comunidades indígenas Toda essa questão Que a gente já sabe Essa nossa cidadania Foi construída Através da mídia Do rádio Do rádio Depois da televisão E isso só se reforçou Com a televisão Esse poder Que a televisão tem hoje Nós estamos comentando aqui Ela vem exatamente Dessa construção Pega o exemplo Que do Rio Grande do Sul E a ideia O ideário do Gaúcho O ideário da revolução Farroupilha Como ele é forte hoje E como isso é construído Por essa rede de televisão RBS Como isso é batido Sempre E a toda forma E todo ano Sempre Essa ideia De que a revolução Enquanto tu já tem 300, 400 historiadores Que batem Que não foi uma revolução E isso não é colocado Não é desconstruída Essa ideia Essa construção do Gaúcho Como um revolucionário Como algo diferente do Brasil Como na verdade É muito parecido Com outros casos Que tem no Brasil Então Essa ideia De que A mídia Atrelada ao poder Foi construída Em cima dessa construção Da cidadania Você tem Não é só no Brasil Claro No mundo inteiro Você tem a mídia Aqui Eu tenho um outro livro Aqui Os nomes Cães de Guarda Que fala dessa mídia Que trabalha o poder Na França A mídia Ela conhece Os meios anos do poder Ela está dentro Dos meios anos do poder Mas no Brasil Isso é muito mais dramático No Brasil É extremamente dramático Porque não se construiu A cidadania do brasileiro Através da educação Se construiu através da mídia A mídia tem um poder Supra excepcional No Brasil Um poder Não tem como ter medidas Mesmo que venha caindo Nos últimos anos A audiência da TV E a audiência Os jornais Então Há mais de 10 anos Que vem caindo As vendas de jornais É raríssimo jornal Que consegue subir Um ano que o outro As suas vendas O rádio teve A sua queda Estabilizou Até por causa Da interatividade As mídias eletrônicas Estão tomando esse espaço E elas vão ser alvo Desses grandes grupos Elas vão ser alvo Muito em breve Já tão cedo O que aconteceu com Netflix Agora Semana passada Semana atrás É uma prova disso O Netflix Veio para quebrar Alguns paradigmas E não Você vai ser taxado Você vai ser enquadrado Logo aparece Algum grande grupo Para comprar o Netflix Isso é fato Mas então Eu estava falando tudo isso Para dizer Dessa questão Das igrejas evangélicas Então Como esse poder Se constrói Através Da questão midiática Essas igrejas Conseguiram Perceber Que o seu alcance O seu O poder Da sua palavra Ele vai se Transformar Em óbvio Uma coisa bem óbvia Muito mais alcance Muito mais Capacidade De arregimentar As pessoas Se tu tiver Uma televisão Na tua mão Então se começa A partir de alguns anos Agora Isso é um movimento Até recente A ter igrejas Comprando concessões De televisão Comprando Jornais O grupo R7 Por exemplo Que é todo O grupo recorde O R7 O Correio do Povo Aqui no Rio Grande do Sul Que é da Igreja Universal Então Você tem toda Uma colocação De ideologia cristã De uma ideologia cristã Que é vista De uma forma Bem ortodoxa Por eles Para quem pratica E colocada De uma forma massiva E cada vez mais Cada vez mais presente No dia a dia Cada vez mais forte Nos comentários Uma novela Que está tomando espaço E essa novela Que dá de noite Não recorda Não sei se é Uma coisa relacionada Os 10 mandamentos Então Muita gente falando Dessa novela E muita pouca gente Falando das novelas Da Globo Como que pensou Ver isso Alguns anos atrás Não tinha pensado Então só para complementar Essa ideia Essa ideia É uma ideia recorrente É uma ideia Que já vem de outros países Claro E que ela se tornou popular Para quem não acompanhou Esse momento histórico Com o ministro da comunicação De Adolf Hitler Ele diz Que a comunicação É o que vai dominar o mundo Que quem tem o poder De comunicar O governo Que tiver O grupo Que tiver o poder De comunicação Vai dominar o mundo Os Estados Unidos Assimilou isso De forma muito bem Assimilada Tanto é que A comunicação Mediática mundial É muito concentrada Nos Estados Unidos E o Brasil E alguns grupos brasileiros Como as igrejas Aprenderam muito bem Essa missão Do Gebbels O Gebbels Foi brilhante Aqui na sua explanação E colocando O real Perigo Eu vou ser um pouco Mais direto Eu acho Terrível E aí quando Pode parecer um termo forte Mas me entendam bem Não é no que tange A quem Qual grupo religioso Está adquirindo Eu acho terrível Que qualquer grupo religioso Independente da sua religião Faça uso Desse mecanismo Porque nós sabemos Por exemplo Para vocês terem uma ideia No processo de abertura Democrática Nas nossas primeiras eleições Com voto direto A Rede Globo Na ocasião Com as suas edições De debates Ela simplesmente Ajudou a eleger O Collor de Melo Não colocando Que seria melhor Se a história Prova Quem foi Collor de Melo Como Como senador Como político Como presidente E a história E a história também coloca Quem foi o Lula Não se trata de escolher A ou B Se trata de um poder De se interferir Na escolha Dos cidadãos Então a Globo Simplesmente mudou Uma página da história Seu bel prazer Agora vocês imaginem Grupos religiosos Independente de sejam Cristãos Neopentecostais Espíritas Não depende O credo Religioso De um determinado Grupo Ter em suas mãos Uma grande mídia De repercussão O quanto isso Poderia ser Prejudicial A democracia E prejudicial Ao poder De escolha Das pessoas Porque a mídia Que nem o nosso Grande professor Miranda Nos diz A televisão É a escola De tempo integral A televisão É a escola De tempo integral Você tem uma novela Hoje da Rede Globo Você tem um personagem Caricato A novela estreia Num dia No outro dia As pessoas estão Usando seus bordões Então é Muito perigoso Respondendo A pergunta Da Marcia Antunes Eu acho extremamente Perigoso Eu acho Terrível Que no nosso País Independente Do grupo Religioso Que seja Estejam Adquirindo Grandes Empresas Da nossa Mídia Porque O intuito Vai ser De propagar As suas Convicções E convicções Se propaga Com debate Não assim Dominando Um espaço Porque a concessão Para as TVs É pública Então Como é que um determinado Grupo Que tem uma Capacitação Financeira Maior Sabe-se lá Como se arregimentou Todos os seus Dividendos Pode simplesmente Adquirir E daqui a pouco Sair editando Regras E a gente nota Nos próprios jornais Eu fui leitor Por muitos anos Do Correio do Povo Claramente Mudou a linha Editorial Claramente Mudou E era um jornal Que era um contraponto Ao que o grupo RBS Fazia Claramente Se modificou Então eu acho Muito perigoso Esse caminho Eu fui pensando Carlos Flores Nessa questão E me preocupa Quando Nós sabemos Que as igrejas Têm um grande Poder econômico E para esses Grandes grupos De comunicação Tanto as rádios Comunitárias Quanto as televisões Também de modo Comunitário Via internet Para eles Nós temos que ser PPP Usando uma frase Do Flores Pequenas Pobres E poucas O que fazer Então Para lutar Contra esses Interesses A gente tem que deixar De ser poucos Pelo menos Temos que nos unir Temos que continuar fazendo Entendeu Propagando As coisas legais Continuar trazendo Gente para o nosso lado No sentido de O que você está fazendo Legal Vamos divulgar isso O que você faz No seu bairro O que acontece Na sua rua Como é que funciona A associação No seu bairro Como é que é Lá na sua comunidade Trazer isso a todo Entendeu Ainda pouco O colega citava Quem tem o poder Então vamos nós Ser esse outro poder Entendeu Nós nos unimos Para Quando esse poder De lá vier Não Aqui está coisa séria Aqui está o que realmente Está acontecendo Aqui está o que realmente Acontece na minha casa Na minha família Na minha rua Entendeu Não é isso que você está dizendo Isso que você está me dizendo É balela Que eu tenho aqui A comprovação De toda uma comunidade Que vive essa realidade Não vem tu querer me dizer Que é assim Que é assado Entendeu A medida que nós conseguimos Fazer essa união Parar com esses mimimi Que todo mundo está acostumado Os Maria vai com as outras Que nem eu digo O pessoal falou lá Porque a Dilma é isso Todo mundo lá É realmente a Dilma é isso Mas ninguém sabe O que realmente está acontecendo Lá Entendeu O pessoal não sabe O que realmente está acontecendo Por trás de tudo O que realmente Está acontecendo A gente tem que fazer Essa mudança Mostrar o outro lado O lado do que realmente Está acontecendo Eu friso bastante Nessa questão Porque tem muita coisa Que acontece Que as pessoas não sabem Tem muita coisa Que antes era maquiado Hoje não pode maquiar Muito Porque Claro né Também eu disse Que tem alguém mais filmando Alguém mais propagando aquilo Então vamos nós Mostrar a realidade Vamos nós Fazer as coisas acontecerem E vamos apoiar Quem está afim de fazer Entendeu Aquele que quer ajudar Aquele que cria Aquele que tem Os seus mecanismos Às vezes precisa só De um empurrãozinho Precisa do microfone Da Rádio Acácia Para divulgar seu evento Precisa de um clique Do Olhar TV Para compartilhar O evento Se a gente começar A fazer isso Nós vamos começar A gerar o nosso poder também Entendeu E eu trago Coisas visíveis Coisas que aconteceram Com o Olhar TV O Olhar TV Sempre faz debates Com os polícias É época de eleição Tudo mais Esse ano Teríamos o debate Com os candidatos A prefeito de Alvorada Entendeu Todos os candidatos Haviam concordado O atual prefeito Que ganhou as eleições Como ele não tinha Projeto no Olhar Para apresentar Ele disse Não, não vou participar Do debate do Olhar TV Só vou aparecer Em grande mídia E tudo mais Isso ele disse para mim mesmo Quando foi feito o convite Grande mídia Mas porque ele não tinha Um projeto Não tinha nada Entendeu Que nem às vezes O pessoal comenta Ele não esperava ganhar E quem perdeu Não esperava perder Entendeu Tinha um com todos os projetos Que estava louco para ganhar E tinha um que sabia Que não tinha projeto nenhum Mas a coisa se inverteu Tanto é que quando caiu No colo dele A administração Puxa, o que fazer? Hoje ele é considerado O prefeito que menos Fez para Alvorada Por incrível que pareça Em pleno 2015 Com a presidente da república Do mesmo partido É o prefeito que menos fez Isso eu não consigo entender E que tem um dado Carlos Tu pode confirmar para nós Que trouxe inclusive As pessoas que estavam Em outro governo Que ele criticou tanto Exatamente Para fazer parte do governo Exatamente Porque lá já tinha Os projetinhos prontos Vamos adaptar para nós Isso tudo a comunidade Compartilha com a gente Porque a gente ia andando Nos bairros A gente ia andando Nas ruas Para buscar logo Do bom Tu ouve todo mundo Entendeu? Então o lado ficou bem Estranho de ver Essa característica Da política local Talvez pode ser percebida Dos grandes jornais Tu imagina Só para o pessoal Ficar pensando Até porque o nosso horário Está avançando Tu imagina Se os nossos vereadores De Alvorada Todos eles Todas as terças-feiras Tivessem um trabalho Grande para mostrar Para a comunidade Imagina todos eles Fazendo algo Que vai ajudar A mudar a vida De uma determinada região Eles não iriam querer Que o Olhar TV Estivesse lá fazendo a reportagem Não iriam chamar O Olhar TV Olha a gente Está fazendo isso Por que não chamam? Uma transmissão ao vivo Da JQS FM Exatamente Por que não acontece? E a população lá Cobrando o serviço E como não tem o serviço O que eles vão mostrar? Vamos lá Nós ficar perdendo tempo Mostrando Trocando o nome de rua Aí não dá Exatamente Isso que o Carlos falou Foi fantástico E até Antes de O que ele falou ali Foi fantástico Até antes de Dar continuidade Para não perder No caso da administração municipal É histórico Não só a presidente Mas como ele passou um período Com o governador Estadio sendo do mesmo partido O que torna Mais incrível ainda A inércia Que está submetida A alvorada Nesse momento Mas eu queria Me ater Na fala do Carlos Uma coisa que eu sempre bato Eu que sou oriundo Do teatro E da música Sempre bato É necessário Sinergia Carlos Exatamente isso Que tu colocou E esse processo Que nós estamos hoje aqui Te recebendo Aqui nos estúdios Da Rádio Acácia Olhamos durante A semana Nas redes sociais Que tu disponibilizou Viu o jornal Que tu estarias aqui É isso que nós Precisamos fazer Para nos constituirmos Como uma alternativa A esses grandes grupos Que estão aí Agora evidentemente Como minoritários Que somos Com poucos recursos Se nós não nos unirmos Seremos engolidos E aí a verdade Vai ser sempre Ou da RBS Ou do grupo X Ou do grupo Y O que é pior Agora nessa onda Toda De interesses Às vezes religiosos Se apoderando Dos grandes grupos Daqui a pouco Nós vamos Nos legitimar Como o país De uma verdade única Então é interessante Esse primeiro contato Aqui Nosso Aqui nesse sentido E que Que possa se espraiar Para as outras Rádios comunitárias De Alvorada Os ornais impressos E a gente tem essa união Até principalmente Porque Alvorada É uma cidade Estigmatizada E Lá e afora Uma cidade violenta Uma cidade pobre Uma cidade cheia de problemas E aí eu vou Reproduzir aqui A fala do grande O Birajara Um grande abraço Bira Que nos honrou Já duas vezes Estando aqui conosco Nos contribuindo O Bira Que não mora em Alvorada Me deu uma frase Perfeita Porque eu não tinha parado Para pensar O Bira disse aqui Em duas ocasiões Que aqui esteve Ele disse Se Alvorada Fosse ruim Não estariam construindo Um shopping Aqui Se estão construindo Um shopping Ninguém faz um shopping Para fantasmas Se faz um shopping Porque se tem Uma prospecção Do potencial Consumidor Então isso Que o Carlos falou Que é assim Não é uma questão De ser poliana Gente É uma questão De nós nos unirmos E mostrarmos O lado bom Das coisas E nós As alternativas As mídias alternativas Temos sim Que caminhar De uma olhada Nós não somos concorrentes Precisamos de sinergia Para irmos adiante Caso contrário Vai ser sempre A verdade da EBS Exatamente O que custa O que custa Botar ali No olhar Tu não precisa Tu não precisa Tu não precisa ficar mostrando Toda hora Com a câmera Com um buraco Botando uma bandeirinha De golfe Que isso virou moda E jogar golfe Para criticar Esse ou aquele Então Você não precisa fazer isso O buraco está ali As pessoas sabem As pessoas não são burras As pessoas conhecem Os problemas da comunidade Nós estamos vivendo Nós sabemos Então Eu quero terminar Dizendo Parabéns Completo Pelo teu iniciativo Parabéns Para a Rádio Acácia Parabéns Para todas As pessoas Que tentam Desconstruir esse poder Dessa forma Lutando Fazendo a sua parte Tentando fazer a sua parte Então Você que está em casa Você que conhece Alguém que não conhece A rádio Não conhece Passe essa informação Passe adiante Diga Tem a TV do cara Tem outra Tem outra Tem outras Tem a Rádio Acácia Tem outras Rádios comunitárias Ouça O seu nicho A sua cidade O seu bairro A participar mais disso Não quer comentar Não comenta No primeiro momento Mas vai acabar comentando Vai acabar participando Então eu quero Agradecer A sua oportunidade Mais uma vez Hoje foi Um assunto Que é maravilhoso E a presença Do Carlos aqui Que é um cara Que está com a mão na massa Que está vendo É algo que Nós aqui aprendemos Muito Muito Um troço Realmente gratificante Quero agradecer Quero dar O meu boa noite Para todos E sempre que Houver esse tipo De discussão É muito boa E quero participar Sempre quando for possível Com certeza Antes do Daniel Nos nossos anúncios Nós já voltamos Fique ligado A KSFM A primeira de Alvarada Antes das minhas Considerações finais Eu vou aproveitar Também o ensejo E mandar um abraço Ao meu colega O grande Júlio O Júlio E de Arte Que está nos ouvindo Com certeza Pelo menos hoje de manhã Ele me prometeu Que nos ouviria E costuma ouvir Com frequência Um abraço ao Júlio Eu queria agradecer Mais uma vez Então Primeiro Ao público ouvinte Por ter acompanhado Mais uma Essas duas horas De debate Que nós temos Trazido aqui Todos os sábados Agradecer ao Sérgio Agradecer Ao Jefferson Agradecer ao Carlos Duplamente Por ter aceito O convite E por ter Nos colaborado Tanto Trazendo Essa série De informações Dos seus acessos Por quanto anda E dessa coisa bacana De se mostrar O que realmente É positivo Quando nós mostramos O que é positivo Nós não estamos Desconstruindo As falhas E erros Que precisamos remediar Mas nós estamos Dando uma injeção De otimismo E trazendo o ser humano A reflexão Posso Devo lutar Para melhorar E isso é muito importante Principalmente Porque as grandes mídias E aí faz-se a leitura Principalmente aqui No Rio Grande do Sul Do grupo RBS O interessante É propagar o caos O interessante É desqualificar o cidadão Desqualificar o servidor público Agora nessa onda toda De privatizações E de ataques Ao funcionalismo público É isso que interessa Aí vem o Carlos E nos mostra aqui Com um trabalho Que foi pioneiro Aqui na cidade de Alvorada Que está há sete anos Carlos Fazendo esse trabalho Alcançando Telespectadores Do outro lado Do oceano Então isso é muito importante E que Possa Carlos Estar mais vezes Aqui conosco E que nós Nas mídias alternativas Tenhamos essa união E essa caminhada Para ser realmente Uma alternativa Para que o ouvinte Para que o telespectador Para que o leitor Possam ter Uma verdade Uma verdade Realmente assim Autêntica Não aquela verdade Planejada Aquela verdade Maquiada Que é o que a grande mídia Quer que você consuma Muito obrigado Boa noite a todos Carlos Soares Muito legal Eu fico feliz Eu que gosto De rádio Gosto De estar falando Com milhares de pessoas Que sempre nos acompanham Aproveitar aqui Mandar um abraço Um beijo todo especial Para minhas filhas A Roniel E a Estê Soares Eles que baixaram O aplicativo da Casa Estão acompanhando Lá no bairro americano Estão acompanhando A nossa programação Um beijo especial Também para o pessoal Minha família Equipe E do Olhar TV Um abraço Um beijo para a Loura Pereira Minha esposa E também a enteada A Luísa Menezes Estão em Porto Alegre Nos estúdios do Olhar TV Acompanhando pelo site Da Casa A nossa programação Aos ouvintes Da 87.9 Aquele abraço Do Carlos Soares Lembrando a vocês A gente está fazendo Algumas imagens aqui Uma brincadeira nossa E você vai poder acompanhar Isso no OlharTV.com É só acessar www.olharTV.com Acompanha aí O lado bom de Alvorá Tá certo? Para você que gosta de escrever Você que tem o seu texto E tem os seus artigos Quer falar uma poesia Uma música Deixo à disposição de vocês O blog do Carlos Soares O blog Aí que me refiro Você também vai poder Se referir Colocar lá a sua matéria Botar o seu post lá Com suas fotos Suas dicas Fica à disposição Aí entra lá no site Tem um editor de texto Lá pode fazer seu texto Com o título direitinho Aí que me refiro .com.br Deixe sua informação Seu recadinho para a gente Tá bom? A todos vocês O Sérgio Pires O Daniel Luz E também o nosso amigo Jefferson Tenho o prazer de conhecer Hoje aqui Obrigado pela parceria Obrigado pela alegria A gente poder contar um pouquinho A gente tem muito mais Histórias aí para contar Muito mais coisa Para acontecer Na medida do possível Se eu puder Eu vou estar aqui Com vocês aí Debatendo Falando mais sobre Meet Falando mais sobre Internet A gente que tem aí O nosso WhatsApp O nosso Facebook A disposição da Gorizada Quem quiser mandar Recado para o Carlos Soares 8199-4505 Pelo WhatsApp E procura Carlos Soares Pelo Facebook Lá nas nossas redes sociais Você ligadinho Com a gente também Pelo Instagram Tá certo? Oliatv.com É o seu canal de TV Na internet É isso gente Eu quero agradecer imensamente Ao Carlos Soares Para a sua Minha oportunidade De estar aqui com a gente Para trocar informações Para ficar ideias conosco E por isso para nós Foi muito enriquecedor Acho que nosso amigo Henrique também Que se não conhecia Passou conhecido E quem conhecia Conheceu um pouco mais Do Olhiatv E também Dessa questão das mídias alternativas Os meus companheiros Daniel Machado E Jefferson Mais Muito obrigado Lembrando que no próximo Sábado Vamos falar sobre rádio Comunitária E no próximo E no outro sábado Vamos estar falando Sobre as mídias eletrônicas Eu já convido De antemão Carlos Soares É se eu não puder Aqui eu vou fazer Igreja a nossa amiga Marcia Antunes Vou estar ligadinho Com vocês E pelo Facebook Mas na medida do possível Dependendo da nossa agenda A gente vai estar aqui Com certeza Para nós Um motivo de grande alegria Então a todos Nossos amigos Ligados conosco Um grande abraço Para o bloqueio Da sua audiência Você fica agora Com o Palá da Máxima A todos um grande abraço E até mais E até mais